Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, até entrando no ar o nosso segundo girão de notícias e recheada de informações. Bom, o goleiro Fernando Miguel acertou a sua ida para o Fortaleza e já rescindiu o seu contrato com o Vasco. O Vasco acaba de acertar com o seu quinto reforço, o zagueiro Anderson Conceição. O Vasco tá atrás de um meia venezuelano, Eduardo Belo. Eu vou trazer mais informações pra vocês. E Diogo Souza pode ser anunciado aí como presentão do Vascão aí de Natal. Enfim, essas e outras informações você vai acompanhar aqui após a vinheta. Bom, galera, agora que já passou a vinheta, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. E segue a gente lá no Instagram, que a gente dá bastante informação por lá também. Beleza? Bom, a situação é a seguinte. Amanhã, às 11 horas da manhã, na Vasco TV, teremos uma entrevista coletiva. O Vasco estará apresentando oficialmente o seu novo treinador, Zé Ricardo, que chegou ao Rio de Janeiro no último domingo. E a situação é a seguinte, o Vasco também estará apresentando o seu novo corpo do departamento de futebol e as mudanças que ali aconteceram. Inclusive, o presidente Jorge Salgado também estará nessa coletiva e ele que falará do departamento de futebol do Vasco. Informação divulgada pelos copeiros do canal Atenção Vascaínos. O Eduardo Húngaro será o novo coordenador técnico do Vasco. Ele já trabalhou no Vasco na base junto com o Carlos de Brasil. Tinha ido ao Corinthians junto com o profissional e está retornando ao Vasco da Gama para fazer a função que foi oferecida ao Ricardo Gomes e também ao Fernando Praes. Essas duas negociações melaram. Mas o Eduardo Húngaro será o novo coordenador técnico do Vasco da Gama. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, teremos essa entrevista coletiva na Vasco TV. Informação divulgada agora pelos copeiros do Globosport.com. O Vasco tem o seu quinto reforço acertado. Trata-se do zagueiro Anderson Conceição, de 32 anos de idade, que estava jogando na equipe do Cuiabá. Tinha contrato até dezembro de 2022, mas está rescindindo o contrato. E, muito provavelmente, já amanhã será anunciado oficialmente como o novo reforço do Vasco, com o contrato também válido até dezembro de 2022. O jogador, recentemente, completou 100 partidas disputadas com a camisa do Cuiabá. É ídolo lá. Chegou na equipe em 2019. Foi peça importante capitão da equipe, que subiu a primeira divisão em 2020. Conquistou dois títulos por lá, uma Copa Verde e também o Campeonato Mato Grossense. Ele tem passagem também por Bahia, Figueirense, jogou no Mallorca da Espanha e agora chega ao Vasco da Gama. O Vasco não comenta negociações em andamento, mas o GE já cravou. Anderson Conceição é o novo reforço do Vasco da Gama. Outro jogador que pode ser até o sexto reforço do Vasco, e quem sabe ser anunciado já como presente de Natal para a torcida do Vasco, trata-se do atacante Diego Souza, de 36 anos de idade. Informação apurada pelo companheiro Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Vou colocar o tweet dele para vocês aí na tela. O Vasco e o jogador já teriam avançado bastante a negociação. Já está sendo discutido até as minutas contratuais. O jogador saiba da dificuldade financeira do Vasco e estipularia ali algumas metas de gols a serem batidos e também bonificação do Vasco retornando à Série A. O contrato do jogador seria até dezembro de 2023, ou seja, um contrato de dois anos. Um para subir na Série B e um outro contrato já na Série A, com o salário sendo reajustado, porque o Vasco já teria uma situação melhor disputando a primeira divisão. Então a negociação está bem encaminhada e o jogador pode ser anunciado ainda nesta semana. Por outro lado, tem uma equipe que ainda está no páreo e não desistiu do jogador. A gente está falando do Esporte Clube Recife. É um clube onde o Diego Souza passou por mais de uma vez. Ele tem um carinho muito grande pelo esporte, ama ali o estado do Pernambuco. E eu vou deixar com vocês um depoimento do presidente do Fortaleza em entrevista que ele deu essa semana, comentando a situação do Diego Souza. Confere aí. Ele manifestou interesse em saber o orçamento, o tipo de elenco que queremos montar. Diego é extraordinário, os números não mentem. Agora é preciso ter um elenco, um modelo de jogo que também favoreça o estilo dele. Diz Yuri Romão, presidente do Esporte, em entrevista dada a N45 Minutos. Bom, galera, só para fechar esse assunto, o Diego Souza, o Vasco tem um trunfo na mão, além da família do jogador Sinha Vascaína e o próprio Diego Souza também. O meia atacante Nenê jogou junto com ele no São Paulo em 2018. Os dois jogadores são muito amigos, chegaram a liderar o Campeonato Brasileiro e tiveram uma queda depois no São Paulo. Então o Nenê está ajudando ali. Pô, Diego, vem para cá, vamos ser felizes no Vascão. Os dois são muito amigos. Então tem esse trunfo importante na manga aí, beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora. Temos informações do meia venezuelano, o Eduardo Belo. O Vasco fez consulta por esse jogador. Fernando Miguel acaba de acertar com o Fortaleza. E o Edmar disse não ao Botafogo e preferiu vir ao Vasco da Gama e vai trazer também algumas informações importantes. Antes de eu trazer essas informações para vocês, se liga. Está chegando o nosso sorteio de seis camisas do Vascão em parceria com a 1xbet. Quer participar do sorteio? Clica aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Se cadastra no site da 1xbet e faz um pequeno depósito de R$25 e manda para o primeiro canal que está aqui na descrição do vídeo para você não copiar o futebolaco2019.com Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Tem muita gente ganhando dinheiro com apostas esportivas. Está super popular no Brasil. Os campeonatos nacionais terminaram, mas nós temos as principais ligas do mundo aí rolando. inglês, espanhol, italiano, Champions League. Você coloca o seu dinheiro lá e faz as suas apostas. Ainda participa do nosso sorteio de seis camisas. Vem para a 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Futebolaco. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos falar do goleiro Fernando Miguel. Ele rescindiu o contrato dele com o Vasco da Gama e acaba de acertar com o Fortaleza. Inclusive, a equipe cearense acabou de oficializar a contratação do jogador. Ele assinou por uma temporada e tem contrato com o Fortaleza agora até dezembro de 2022. Então, nem ficou no Vasco e nem também no Atlético Goianiense. Informação apurada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco e o jogador rescindiram de maneira amigável. O Vasco tinha um débito com o jogador. E aí, o que o Vasco fez junto com o Fernando Miguel? O Vasco rescindiu o contrato dele e ele abriu mão do que tinha a receber do Vasco da Gama e acertou a saída ao Fortaleza. Então, é mais um jogador que sai do Vasco se o Vasco não pegar nenhum mísero centavo. Mas o goleiro de 36 anos agora é o novo reforço da equipe cearense. Bom, galera, agora a situação é a seguinte. O Vasco segue mapeando o mercado sul-americano aí. A situação lá do Jorge Recalde deu uma travada. O negócio está bem complicado. E o Vasco está se movimentando no mercado atrás de um meia atacante. O nome que apareceu agora como interesse do Vasco é o meia venezuelano Eduardo Belo. Ele jogou a última temporada pelo Antofagasta do Chile. Foi destaque da competição. Tem contrato com o Antofagasta até o final do ano que vem. E a negociação é um pouco difícil. Até porque tem interesse de uma outra equipe mexicana e de uma equipe turca também no jogador. A informação foi divulgada pelo companheiro Fábio Torres do vascaínos.net. Vamos ficar aguardando aí. E qualquer atualização eu trago para vocês no canal. O presidente da equipe, o Sanches, confirmou que o Vasco fez uma sondagem. Mas até o presente momento, proposta oficial ainda não ocorreu. Para finalizar, o lateral esquerdo, o Edmar, que foi o quarto reforço anunciado pelo Vasco da Gama, revelou a Rádio Globo que recusou uma proposta feita pelo Botafogo e preferiu vir ao Vasco da Gama. Vai falar também da concorrência do jovem lateral esquerdo e se a sua experiência na Europa pode agregar bastante ao Vasco da Gama. Quando foi comunicada a minha saída do Bragantino, eu recebi através do meu empresário a proposta do Vasco. Na verdade, o treinador do Vasco, o Zé Ricardo, já tinha ligado para o Maurício Babielli para colher algumas informações minhas. E aí o diretor do Vasco entrou em contato com o meu empresário. E daí o meu empresário me comunicou do interesse do Vasco. Então fiquei muito feliz, porque se tratando do tamanho da camisa do Vasco, ninguém pode negar um clube do tamanho do Vasco. Tive algumas situações sim no Brasil, de alguns outros clubes, sondagem e proposta. Eu tive também no Botafogo, mas escolhi o Vasco por crer que vai ser um projeto sólido e que o Vasco tem tudo para fazer uma grande Série B neste ano. E para mim não vejo problema sair de uma Série A e também de um clube que disputava a Sul-Americana, que era o Red Bull Bragantino. Porque o Vasco é um time gigante, é um clube gigante, uma camisa pesada. Então me sinto muito honrado em poder voltar para um grande clube, um clube do tamanho da camisa do Vasco. Mesmo depois de jogar uma final do Sul-Americano, o Edmar está de volta à Série B. Mas no Vasco tem a concorrência de um garoto. 19 anos o Riquelme e vai disputar a posição. Ele acha que a experiência pode ser uma aliada. Sim, eu já vi alguns jogos do Riquelme. Sim, é um jovem muito promissor, tem um potencial gigante. Toda chegada, qualquer jogador que chega no clube não chega com cadeira cativa. E eu sei que vou ter que buscar o meu espaço dentro do clube, buscar o meu espaço dentro da equipe. Sempre respeitando muito o Riquelme, mas eu vou com muita vontade de ajudar o Vasco a fazer uma grande Série B e disputar os outros campeonatos também. Então, como eu falei, com muito respeito ao Riquelme, cada um buscando fazer o seu melhor em prol do Vasco. E é isso que vai fazer o Vasco mais forte. E o que o torcedor pode esperar do Edmar para a próxima temporada? As suas qualidades em campo. Para o Edmar, a experiência na Europa trouxe muitas qualidades. Acho que o que o torcedor pode esperar do Edmar é muita garra, muita vontade. Eu sou um jogador que, nas minhas qualidades, eu consigo mesclar entre atacar e defender muito bem. Então, ganhei experiência suficiente na Europa para saber defender bem, fazer a posição de lateral também defensiva. mas também gosto de subir ao ataque e sempre com muita qualidade nos cruzamentos e também sabendo os momentos de atacar. Então, o que o torcedor pode esperar do Edmar é muita garra, muita luta. Tenho certeza que eu vou dar o meu sangue pelo Vasco para que a gente possa alcançar os objetivos neste ano aí dentro do clube. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse videão. E amanhã, bem cedinho pela manhã, eu chego com mais informações, beleza? Chegou até que dá essa moral, deixa o like, ajuda a gente bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque toda vez que eu vi de novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, quem volta a vossa, eu vou te abrindo. Valeu, fui!